Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E gente, já peço desculpas antecipadamente por favor não me cansele, porque esse vídeo é sobre livros que todo mundo ama e eu odiei. Tá bom, eu acho que odiei é uma palavra muito forte, porque eu acho que não tem nem um livro assim que eu tenha meu Deus, eu detestei ler esse livro, sabe? Preferia nunca ter lido. Não, eu acho que toda leitura é uma leitura boa, é uma experiência legal, mas esses livros que eu separei aqui são aqueles que todo mundo simplesmente aclama, ama esses livros. E eu só não gostei, não achei nada demais ou vi alguns defeitos que pra mim não foram legais. E olha, me perdoem, tá gente, porque tem livros bem famosos aqui, por favor não me cancelem, mas eu darei minha opinião e aí vocês vão entender o que eu achei desses livros. Mas em contrapartida, aguardem, porque talvez saia antes ou depois, mas vai ter um vídeo também de livros que eu amo e ninguém gosta, porque acontece, né gente, acontece. Leitura é muito sobre gosto, então cada um tem o seu. E aí, mas eu quis fazer esses dois vídeos até pra gente colocar numa balança e que tá tudo bem. Eu não gostar de um livro e vocês gostarem, ou eu amar um livro e vocês detestarem. Tá tudo certo, entendeu? A gente se entende mesmo assim. E é isso gente, então, deixa o like, se inscreve aqui, se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo algum livro que você leu e realmente assim não gostou muito, mas que todo mundo simplesmente ama esse livro e você não entende porquê. Comenta aqui, não esquece de me seguir nas redes sociais que eu também faço conteúdo por lá. Então, bora começar. Esse livro aqui eu ponderei muito antes de comprar, porque eu comprei o box, sim. Eu não gostei do primeiro livro e agora eu tenho simplesmente mais três livros ainda pra ler dessa saga. Mas de qualquer maneira, né, enfim. Eu ponderei muito, gente, pensei de comprar, porque é um box, tem quatro livros e tudo mais, né. Eu pensei, e se eu não gostar? Eu nunca tinha tido, eu acho, uma experiência de não gostar de uma coleção. Eu nunca tive esse problema. Sempre comprei e sempre lido, começo ao fim, todos os livros, sabe. Eu acho que eu nunca abandonei nenhum livro. Só que assim, eu pensei, ah, vai ser incrível, né. Todo mundo fala muito bem. Gente, as resenhas lá na Amazon, se você for ver dessa coleção, é absurdo. Tipo, meu Deus, uma fantasia incrível, nossa, os protagonistas maravilhosos e tudo mais. Eu fui ler com expectativas muito altas. E eu me decepcionei tanto. Gente, assim, não tenho nem palavras. Eu li apenas o primeiro e o segundo livro. E depois eu tive que parar, porque senão eu ia entrar numa ressaca literária e eu nunca mais ia sair, entendeu. Porque foi complicado. O primeiro livro, eu ainda relevei muitas coisas, porque eu pensei, ah, é o primeiro livro, né. Tipo, vai mudar, vai ter uma apresentação melhor, muitas coisas ainda vão evoluir ao longo da coleção. Só que chegou o segundo livro e eu simplesmente detestei o segundo livro, gente. Meu Deus do céu, eu não sei como é que eu terminei de ler aquilo, entendeu. Que é O Ladrão de Sonhos, enfim. E eu realmente não gostei. Não gostei, não me apeguei a nenhum dos personagens. Eu queria ter gostado mais, mas acabou que não é pra mim. É um livro ruim? Não, eu não acho que seja. Eu acho que talvez o maior problema, inclusive, seja a escrita da autora. Porque a premissa da história é muito legal. Apesar de ser meio maçante. Porque o plot principal desse livro aqui, tá. A busca deles é justamente a busca que vai ter em todos os quatro livros, sabe. Não é meio que uma coisa com esse Jackson, que cada livro tem um ponto. Não, eles vão passar os quatro livros só procurando aquilo. Eu achei isso um pouco chato, até porque o segundo livro, pra mim, poderia ter sido o melhor, inclusive, foi o que eu menos gostei. O primeiro ainda, dou um crédito ali, porque início, né. Enfim, ela tem que explicar o que tá acontecendo e tudo mais. Mas o segundo, eu realmente não gostei. Mas, assim, eu acho que o grande problema, pra mim, é a escrita da autora. Sabe, uma coisa que eu tava lendo, ah, tá, sabe. Poxa, sabe. Eu li meio que, ah, eu cheguei na metade do livro e eu não agotava mais. Eu li só pra terminar a história mesmo. E aí, eu fui dar uma chance pro segundo livro, porque eu pensei, ah, pode ser, né, que o meu problema seja só o primeiro livro. Acabou não rolando mesmo. Então, eu vou terminar de ler a saga dos corvos, porque eu tenho os outros dois livros e eu faço questão de terminar. Mas, realmente, assim, pra mim, todo mundo fala muito bem dessa saga e não rolou. O próximo livro da lista é um romance. E, assim, é a minha versão de você. Como eu falei pra vocês, não tem nenhum livro que eu me arrependa, de fato, de ter lido. Eu acho que todos os livros são uma experiência ótima. Mas, esse aqui, realmente, pra mim, foi extremamente decepcionante, sabe. Ele é um livro bem famoso, bem aclamado, inclusive, a maioria. Eu não vou dizer que todos, porque eu vi, depois que eu terminei de ler, eu fui procurar e eu vi que tinha umas pessoas que também não gostavam muito do livro, sabe. Mas, eu tenho alguns pontos que eu quero destacar sobre essa história. Eu quero começar falando que eu não gostei por dois motivos principais. Eu não curti muito a escrita e a doutora e eu achei o protagonista insuportável. Meu Deus, tipo assim, foi um dos protagonistas mais chatos e imaturos que eu já li na minha vida. E, pra mim, isso não mandava. Eu terminei o livro na força do ódio, porque o livro é inteiro na visão do protagonista. É, tipo, em primeira pessoa. E eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais esse ser humano. Então, acho que esses são os dois pontos que, de fato, eu não curti na história. Porque o romance é legal. O que não me desceu é o personagem principal. Gente do céu, pelo amor de Deus, esse personagem, esse protagonista, olha, sabe, não rolou mesmo, entendeu. Ele é muito chato, ele é muito chato, ele é muito imaturo. Ele tem umas atitudes, assim, eu acho que eu até já falei aqui desse livro aqui no canal, quando eu li, que tem umas atitudes que eu ficava, não é possível isso, sabe. Um ponto que eu achei bem legal desse livro, que eu comecei a ler justamente por isso, é porque ele se trata de um relacionamento homoafetivo e um dos personagens, né, um dos meninos do casal, ele é justamente, faz parte de uma religião, ele é mórmon. E eu queria muito ver como que ia ser, né, como que a autora, as autoras, na verdade, porque são duas autoras e isso aqui é um coginome, como que elas iam trabalhar tudo isso, né, poxa, sabe, desenvolver, né, e é uma questão que pega muito, né, porque toda a família do personagem é super religiosa e aí não aceita ele e tudo mais. E eu achei essa parte muito legal, eu achei que elas conseguiram trabalhar isso super bem, funcionou na história. E eu acho que o único motivo de que eu realmente não gostei de minha versão de você é por causa do protagonista. Eu achei a história, a premissa e tudo mais muito legal, eu gosto dos outros personagens, toda a questão da religião ali, do enredo principal é legal, só que o fato do Tanner ser um completo egoísta e insuportável, assim, durante o livro inteiro, ele tem uma redenção mínima nas últimas páginas, que ele resolve fazer uma boa ação e aí, nossa, tudo que ele fez foi perdoado, sabe, tipo... Mas, assim, o fato dele ser uma pessoa que não me desceu, acabou que eu não gostei do livro também. Isso é meio decepcionante, porque a história é boa, mas é um detalhe importante de livros que são feitos pela visão de uma pessoa só e aí você acaba, tipo, não gostando, porque é pela visão da pessoa, né? Então, realmente, eu acho que o meu único problema com a minha versão de você é o protagonista. Tons de Magia foi outro livro de fantasia que eu comprei extremamente influenciada pelas redes sociais. Hoje em dia eu não faço mais isso, gente. Se o livro, eu leio o sinopse, leio todas as informações possíveis, mesmo que todo mundo fale bem, porque Tons de Magia, que é a coleção, né, é uma trilogia, eu comprei realmente, assim como a Saga dos Corpos, no Instinto, sabe? Tipo, entrou em promoção o box, eu fui lá e comprei com três livros. E eu tenho só algumas ressalvas, na verdade. Eu não acho que seja um livro ruim, não é, assim, uma história que eu vou dizer não leia, porque, na verdade, todo o universo, todo o enredo é muito bom. A escrita da autora é impecável, eu não tenho reclamações disso. Mas, assim como em minha versão de você, o que me incomodou foi o meu protagonista. Esse livro em específico nem tanto, porque esse aqui é o primeiro da história, inclusive esse aqui eu li super rápido, sabe? Eu acho que eu gostei bastante a apresentação de universo, nesse aqui é ótimo. O Kel, que é o personagem principal desse livro, ele é maravilhoso, incrível, impecável, amorzinho da minha vida. Porém, a gente tem uma protagonista, uma co-protagonista nessa história, que é a Lilá, né, ou Laila, enfim, como você preferir chamar. Ela tem até um destaque nesse livro aqui, porém, pra mim, o que não rolou foi o segundo livro, que me decepcionou extremamente. Ela tem um destaque muito maior no segundo livro, um protagonismo maior. E pra mim, gente, ela é uma insuportável. Meu Deus do céu, ela é muito chata. Ela é muito chata. Ela é muito sensual, assim, sabe? E, poxa, comparar, o que mais me pega nessa coleção é que a gente tem, basicamente, quatro protagonistas, que é o Rhys, que é o reizinho ali, né, o príncipezinho. Aí a gente tem o Kel, maravilhoso, impecável. A gente tem o Roland, que tem uma vibe meio passado sombrio e tudo mais. Faz umas atitudes duvidosas, mas é um personagem incrível. E aí a gente tem a Lilá. Que daí a Lilá, perto desses outros queridos, ela fica completamente, assim, apagada, sabe? Porque a querida, ela não tem personalidade nenhuma. Ela é totalmente sensual. Aí você me coloca ela perto de outros protagonistas, que são incríveis, e fica uma coisa meio que, né, não dá pra equilibrar ali a situação. Eu acho que o meu grande problema com Tolos de Magia é um pouco a personagem da Lilá. Eu gosto muito da premissa de como que eu queria que ela fosse, só que eu acho que a autora meio que se perdeu no segundo livro, e ela realmente acabou se tornando uma personagem bem chatinha, que não tem... Era pra ela ter uma importância muito maior na história, só que as atitudes dela acabam tornando tudo meio irrelevante, sabe? E outra coisa que me incomodou também, não no primeiro, mas no segundo livro, é que ela é aquele tipo de personagem que passa a vida inteira, nunca soube de nada, tipo, não soube de nada de poder, de magia, nunca descobriu isso. Aí quando descobre que tem, automaticamente vira especialista naquilo. Tipo, não tem treinamento nenhum. A pessoa, assim, tem poderes. E automaticamente você se torna um mestre da magia. Gente, sabe? Poxa, isso aí pra mim foi, no segundo livro, foi uma coisa que me decepcionou extremamente, sabe? Do nada, a personagem fica, ai, nossa, eu tenho poderes, agora eu sou simplesmente a mais poderosa de todas. Sabe? Comparando com, tipo, o Roland e o Kelk, passaram anos e anos treinando aquilo, desenvolvendo seus poderes, pra chegar a uma... Assim, desculpa lá, mas não é ninguém, gente. E aí, do nada, ela se torna mais poderosa. E eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Mas, de uma maneira geral, eu acho que vale super a pena ler tons de magia, até pra conhecer a escrita dessa altura, né? Porque ela é conhecida por vários outros livros, e ela é bem famosa. Mas, eu acho que todo mundo simplesmente ama e esquece os perfeitos desse livro. E esse próximo também é um romance, porém, ele é uma ficção. E esse aqui, eu sei que tem muita gente que gosta mesmo. E, na verdade, eu também gosto. Só que não com a pessoa que eu sou hoje em dia. Eu gostava quando eu li, com, sei lá, 14 anos, que é A Seleção. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto de porquê que eu não gosto muito de A Seleção hoje. Primeiro, ele não é um livro atual. Ele já lançou tem alguns anos, eu acho que mais de 10 anos aí. E, quando eu li, eu era bem novinha. Eu tinha, sei lá, uns 14, 13 anos. Então, eu tinha uma visão muito diferente da que eu tenho hoje. Só que, um tempo atrás, eu comecei a reler essa história, e aí, eu fiquei assim... Então, né? Não é tão legal assim. Aí, eu parei porque eu não queria perder o encanto. Mas, na verdade, é que a Seleção, de fato, tem vários problemas pela época em que ela foi escrita. Mas, também, porque a autora, em algumas questões, ela peca bastante. Eu não vou entrar aqui no mérito de que eu sei que tem muita gente que acha a Mary como protagonista bem chata. Eu não acho que ela seja exatamente chata. Eu sei que ela é um pouco aquela, né? Que me deu, assim, que, nossa... Ai, todas elas usam vestido, mas eu uso calça jeans, sabe? Eu sou diferente. Isso realmente é um pouquinho irritante. Mas, considerando a época em que ela foi escrita, fazia sentido. Até porque, se eu não me engano, esse livro de 2012, talvez antes, foi uma época ali, né? Esses anos 2000, 2010 e tudo mais, que, de fato, tinha muito isso, né? De, ah, eu sou garota de Ferentona e tudo mais, e os caras... Eu ando, prefiro andar com os caras do que com as meninas. Tipo, isso, hoje em dia, pra mim, é uma coisa tão boba e idiota que eu nem vou entrar nessa questão. Mas, eu acho que o rolê desse livro, que não me pega muito hoje em dia, é justamente, não o protagonista, mas o enredo da história. É muito estranho, gente. Tipo, assim, é uma seleção, literalmente, de meninas pra casar com um príncipe. Sabe? Tipo, uma coisa meio... Nada a ver, entende? Hoje, pra mim, essa situação não dá o menor sentido, sabe? É uma história que, se eu fosse pegar hoje pra comprar, ler a sinal que você não escreve e comprar, eu não leria. Eu, realmente, assim, não compraria e não leria de novo. Na época que eu li, eu gostei, eu acho o romance interessante, assim, a questão, né, do Maxon, da América e tudo mais. Só que outra coisa que eu também não gostei é que a autora, ela tinha, gente, ela tinha a faca e o queixo na mão pra escrever uma ficção tão boa, uma distopia maravilhosa. Porque, na verdade, a seleção é uma distopia. se passa em um futuro distante, onde a América se tornou iléia e se tornou uma monarquia. Ela tinha muito potencial pra trazer esse pano de fundo ali da revolução, né, das revoltas e tudo mais, da distopia, da história, de como que aconteceu. E, na verdade, isso acaba virando, meio que, sabe, um pano de fundo 100% pra todo esse rolê da seleção que, enfim... e até mesmo o romance acaba perdendo um pouquinho no charme, sabe, porque toda a situação ali, né, eu queria muito mais ver também sobre... Eu não lembro como eles chamam, não é castas, ou talvez seja. Eles têm meio que uma divisão nas pessoas, assim como em Jogos Vorazes, né, então, tipo, ah, e tal grupo só pode lidar com música, tal grupo é super artista, que é, no caso, a Família da América. E eu queria muito que ela tivesse explorado um pouco mais essa questão. Só que eu acho que ela focou tanto em fazer rivalidade feminina, porque, poxa, gente, sabe, é uma coisa, assim, tão bobinha, isso, ah, elas vão disputar por causa do cara lá, sabe, tipo, ela focou tanto nisso, em criar uma rivalidade entre as meninas da seleção, e aí depois em desenvolver o relacionamento da América do Maxon, e acabou esquecendo totalmente aonde se passava essa história, porque tem vários momentos em que eu simplesmente esquecia que essa história é uma distopia, que é um futuro, e que tá rolando mil e uma coisa, que rolou uma guerra pra se tornar a Iléia, e eu simplesmente deletava isso da minha mente, porque nem a autora lembrava. Então, o meu ponto não é que, assim, nossa, eu odeio a seleção, eu não gosto. Eu gostei de ler quando eu tinha 14 anos. Hoje em dia, com 23, eu não gostaria. Eu não leria de novo, eu acho que perderia tudo aquilo de bom que eu lembro da história, eu acabaria esquecendo pra focar nos pontos ruins. E esse foi o vídeo de hoje, gente, brincadeiras à parte, aí durante, né, todo o vídeo, eu falei os motivos e tudo mais. E como eu falei, ao longo de todo o vídeo também, gosto é gosto, tá tudo certo você gostar desses livros. Tem vários motivos pra amar essas obras, né? Eu entendo isso, tenho plena consciência, só foram livros que pra mim não funcionaram, e tá tudo certo. Pra você pode ter sido muito legal. E como eu falei, ainda vai ter vídeo, gente, não sei se vai sair antes ou depois desse, de livros que eu amo e que as pessoas não gostam, porque é assim, né, assim como tem vários filmes que eu acho icônicos, que eu adoro, e tem gente que detesta, então tá tudo certo. Mas eu achei legal ele fazer esse vídeo, achei divertidinho, porque nem tudo são flores, entendeu, no universo dos leitores, nem tudo a gente gosta de ler, nem tudo envelhece bem, né, pra se tornarem clássicos e tudo mais, mas também é algo que é da vida e tá tudo certo. E o que mais tem aí é diferentes gêneros, diferentes obras, diferentes autores pra gente ver e se apaixonar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, desculpa se alguns seus vídeos favoritos tá aqui, mas tá tudo bem também, tá? E comenta aqui embaixo qual livro que você achou, assim, que todo mundo amava, mas você acabou não me curtindo muito, porque eu quero saber. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue nas redes sociais e até o próximo vídeo e tchau! E aí